Olá, Estação Culturista Noir, e começamos falando sobre memória da cena. Dentro das comemorações dos 35 anos da tribo de atuadores Oinóis Aqui Travês, foram lançados ontem um livro e um documentário sobre a trajetória do grupo. A tribo de atuadores Oinóis Aqui Travês comemora mais um trabalho. O lançamento de seu mais novo livro Oinóis Aqui Travês Poéticas de Ousadia e Ruptura, organizado por Tânia Farias e Paulo Flores. Foi um trabalho que levou alguns anos, procurando parceria para bancar esse projeto, de um livro que, principalmente, conta a história do Oinóis através das imagens fotográficas. Também com alguns textos que são matérias de jornais, tanto reportagens como críticas, que dão um panorama do que foi esses 35 anos de trajetória. É um projeto que já vem de um tempo, que era recuperar as imagens dos espetáculos. Então, espetáculos como o teatro efêmero, as pessoas que assistiram, assistiram, depois nunca mais. O que fica? Do tempo mais atrás, mais antigo, as fotos só. Do tempo mais recente ainda, a gente tem condições de ter vídeos e agora, pelo menos dos últimos 10, 15 anos, os DVDs. Uma gravação mais apropriada para a gente conseguir rememorar o que é o espetáculo. Mas teatro nunca vai ser a imagem, né? O teatro tem essa característica do encontro vivo entre seres humanos, que é único nas artes. Além do livro, um documentário, Raízes do Teatro. Com direção de Pedro Isaías Lucas, o filme aborda espetáculos realizados pela tribo de atuadores, como Antígona e Ritos de Paixão. O processo foi buscar aprender o máximo possível, observar a maneira como o grupo se organizava e tentar registrar isso. Uma seleção de material de arquivo também, de forma que eu pudesse fazer um resumo, um resumo menos superficial possível dos espetáculos mais antigos do projeto Raízes do Teatro. Então, escolher momentos que fossem sínteses ou que fossem importantes dentro daquelas encenações. E o processo de montagem, ele foi... ele aconteceu durante um tempo paralelo ao período de captação de imagem e esse período que eu acompanhei o processo de criação da Medéia, né? Então, a seleção de material de arquivo durou por meses, né? Então, essa montagem do roteiro, ou refazer o roteiro inicial, me ajudou a selecionar esses momentos desses espetáculos que tivessem um diálogo entre si e que também pudessem representar um pouco do que é a força, né? Do espetáculo de vivência e dos espetáculos do Raízes do Teatro, né? O filme Raízes do Teatro, financiado pela Secretaria da Cultura, terá exibição na TVE. Já há um tempo, a TVE tem mostrado esse interesse na produção independente local, né? E essa iniciativa agora do FAC, articulado com a TVE, eu acho que é uma iniciativa dentro do panorama nacional, único. Porque já é uma necessidade antiga de cruzar o audiovisual, de trazer o audiovisual para a TV, né? Isso já é uma coisa assim que a geração do Cacai Diegues e do Luiz Carlos Barretos, o pessoal já falava que isso era a saída única, assim, para o cinema brasileiro, se associar com a TVE e aqui a gente vê a TVE e o FAC, o governo do Estado, concretizando isso, que sempre foi uma luta, assim, né? Uma batalha daquele pessoal da geração do cinema novo, né? Agora a Porto Verão Alegre, o espetáculo Stand-Up Drama, realiza uma temporada curtíssima nesse final de semana, de sexta a domingo, na sala 504 da usina do gasômetro, e eu converso com as atrizes Mirna Spitzer e Pátice Secato, que estão no elenco da montagem, tudo bem, Mirna? Tudo bem, muito bom, querida. O espetáculo já está há quanto tempo em cartaz, Pátice? Uns três anos, eu acho, acredito que não é, uns três anos. Com essa ideia de pegar as características do stand-up comedy e tornar, se apropriar delas, né, e trazer para o drama. É por aí? É, mas é porque, assim, o mercado, assim, do teatro, né, ele vai se modificando. Então, uma das coisas que foi, que a gente notou, é que o interior, que é o nosso grande mercado de vendas, né, de espetáculos, ele começou a comprar mais os comediantes humoristas de stand-up, porque, claro, é muito mais barato. Tu vai com microfone, enfim, com foco de luz, e, às vezes, o humorista vai com violão e o show sai mais barato. E nós também começamos a ter uma certa perda nesse mercado. e é onda, né, são ondas que vêm e vão, são modas, enfim, a gente tem que se adaptar. Mas aí o Bob Bales, né, teve o que a gente também, eu e o Bob, nós trabalhamos muito com venda no interior. Então, a gente resolveu fazer, assim, abrir uma crítica ao stand-up comedy, nada contra nossos colegas, mas também ter uma crítica. Então, ele encontrou esse livro do Paul Auster, que o Paul Auster tinha um programa noturno no rádio, ele é um escritor americano super famoso, tinha um programa, e as pessoas ligavam para contar histórias, mas ele pediu que as pessoas escrevessem essas histórias. Ele recebeu muitas histórias de todas as partes dos Estados Unidos e escolheu as melhores e criou esse livro. Eu pensei que meu pai fosse Deus, e o Bob, então, adaptou algumas histórias, ou nove histórias desse livro, e uma história que depois a menina vai falar, que é do Mário Benedetti. Então, são histórias de superação, queda e superação. São histórias dramáticas, um pouco trágicas, né, mas tem as mesmas características do stand-up comedy. Pois é, o ator fica sozinho em cena, com o microfone, compartilhando com a plateia a sua história, né? E essa proximidade, Mina, do ator com o espectador, também cria um vínculo quase que confessional, acredito. É, eu acho que sim, eu acho que o espetáculo tem essa característica que eu acho que é muito linda, que é essa coisa muito limpa, muito clean, que assim, é o ator, a sua vocalidade, a sua voz, a capacidade de tocar as pessoas com a sua história, com as suas palavras, e principalmente para a gente é um exercício interessante, em tempos que o texto, às vezes, não é tão valorizado. A gente tem o texto e essa possibilidade que a gente tem de se apropriar desse texto realmente como se fosse a história de cada um de nós.